Um mês e o tempo voa Três meses e o tormento Esse teu sofrimento Eu também já posso sentir Vê se aqui é teu coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho Uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso Eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade É quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então por favor Me deixa na sua vida Mas vê se aquieta o seu coração Se é tempestade Todo medo Se for arrependimento Por favor Tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim tristinha Eu já sei Que eu amo você Quatro meses tempo Eu te imploro paciência Eu vim do céu por causa do amor No quinto No quinto faltam quatro E eu aposto que os presentes Já tão vindo em rosa ou azul E quando chega o sexto Todo mundo já vê Que você não anda sozinha No sétimo eu já tenho lencinhos Com meu nome Desculpa pai Desculpa pai Mas ela é só minha Se é tempestade Todo medo Se for arrependimento Por favor Tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim tristinha Eu já sei Que eu amo você Oitavo mês aguenta Que eu já tô chegando Só quero um jeito de te encontrar No nono vem a pressa Adoro, choro a gente Desculpa você ter que sangrar E por mais uns anos Você vai fazer planos Pensando se eles servem pra mim E eu vou te acordar Bem de madrugada Você vai me amar mesmo assim O meu primeiro passo Vai ser no seu abraço Me segura quando eu cair E no final do dia É só tua voz Que vai poder me fazer dormir Se é tempestade Todo medo Se for arrependimento Por favor Tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga Por crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver O seco choro E fica aqui comigo Que até assim tristinha Eu já sei Que eu amo você Surpresa Você disse assim pra mim Você disse assim pra mim Surpresa Veio pra mudar a minha vida Um amor tão puro Que eu não conhecia Veio existir em mim Confesso O medo me atingiu Mas a cada dia Que o meu mundo está gritando Mais bonito E é você Nem eu Meu amor virou gente E me deixou assim Cada vez que se mexe Brota um riso em mim Meu amor virou gente E me deixou assim Quando escuto Seu coração Uma lágrima cai de mim Não vejo a hora de Olhar seu rostinho Saber ser parecido Comigo ou com seu pai Encostar você no peito Sentir o seu suspiro Choro e sono Que não vou ter mais Meu amor virou gente E me deixou assim Cada vez que se mexe Brota um riso em mim O meu amor virou gente E me deixou assim Quando escuto Seu coração Uma lágrima cai de mim Não vejo a hora de Olhar seu rostinho Saber ser parecido Comigo ou com seu pai Encostar você no peito Sentir o seu suspiro Choro e sono Que não vou ter mais Olhar o seu rostinho Saber ser parecido Comigo ou com seu pai Encostar você no peito Sentir o seu suspiro Choro e sono Que não vou ter mais Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo o seu coração Agora sentindo o seu coração Batendo aqui Dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas Lembrei-te quando eu era criança Brincando de boneco E sem querer querendo Já me preparando Pro dia que fosse você Nos meus braços Pro dia que fosse você Nos meus braços Um presente formado Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Give your all to me I give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose I'm winning Cause I give you all of me And you give me all of you How many times do I have to tell you Even when you cry in your beautiful tour The world is beating you down I'm around